Olá, meus amores, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Estamos na continuidade do nosso projeto que fala sobre a paz, juntos pela paz, e que cada um de nós pode fazer a sua parte pela paz mundial, pela paz interior, pela paz na nossa família, na nossa escola, entre os amigos, e que se cada um fizer a sua parte todos os dias, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e pedir a presença dEle em nosso lar, pedir a presença dEle em nossos corações, que Ele nos ajude a perdoar e que Ele nos ensine a amar. Amém? Então pense nos seus familiares, em todos aqueles que foram trabalhar, em todos aqueles que infelizmente não têm trabalho, e faça você a sua parte, porque se cada um der a sua contribuição, nós teremos um futuro incrível. E continue fazendo assim, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união. Que você possa sempre levar palavras boas, palavras de conforto, palavras de consolo. E que você não seja aquela pessoa que vai lá, ó, cutucar a ferida, aquela pessoa que vai dizer coisas ruins, que vai trazer palavras tristes e pesadas para uma família. Seja você a pessoa que anima, que traz alegria. Combinado? Então vamos lá para a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos falar de uma região importantíssima. Vamos falar da nossa região. A região Nordeste. Pegue seu livro. Abra na página 62. Vamos lá? Pegou o marca-texto? É importante, hein? Tem algumas coisas bem legais para marcar. Podemos começar? Escreve classe a data de hoje. Nas páginas 62. Vamos colocar essa na primeira e na última, tá? Vamos começar nas 62. Vamos lá? Como a tia falou para vocês, vamos retratar um pouquinho da nossa região Nordeste. Com cerca de 1.558.196 km², a região Nordeste é a terceira mais extensa e a que possui a maior costa litorânea. Eita, tia, então quer dizer que de uma ponta a outra do Nordeste é banhado pelo litófral. Exatamente. Nós temos quantos estados e quantas capitais? Eita, tia, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tia, eu acho que a região Nordeste é a que tem mais estados. Muito bem, é a terceira no tamanho, mas é a primeira na quantidade de estados. Nós temos o primeiro deles que é Alagoas e a sua capital é Maceió. Bahia, a capital é Salvador. Ceará, Fortaleza. Maranhão, São Luís. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Piauí, Teresina. Rio Grande do Norte, Natal. E Sergipe, Aracaju. Tia, nossa região é muito importante. Tem coisas incríveis para se acrescentar. Vamos observar um pouquinho dos seus aspectos físicos. A região Nordeste tem um relevo bastante diversificado, pois as condições naturais presentes na região variam muito de um lugar para outro. É tanto que quando você está viajando, você vai na estrada, tem lugares que está tudo seco, você não vê nada, nem um matinho, nem um capimzinho. De repente, você passa e já tem plantações, já são lugares totalmente diferenciados, tem lugar que é seco e esturricado e tem lugar que tem muita água. Então, a gente precisa dar continuidade e estar sempre observando. São três as principais formas de relevo no nosso Nordeste. Planaltos, planícies e depressões. Com destaque para o que, Tia? O Planalto da Borborema. Marque aí, Planalto da Borborema. Os Planaltos e as Chapadas da Bacia do Parnaíba. Os Planaltos e as Serras do Leste e Sudeste. A Depressão Sertaneja, São Francisco. E as planícies e os tabuleiros litoranos. Então, a Tia quer que você marque de Planalto da Borborema até Litorâneos. Por que, Tia? Porque aí está destacando o relevo do nosso Nordeste. Na página 63, está mostrando para a gente tudo que nós destacamos na página anterior. Está mostrando o relevo da nossa região. Deixa eu chegar pertinho para mostrar para vocês que estão em casa. Está vendo? Para acompanhar, né? O que está pintadinho de verde, está ressaltando o Planalto. O que está pintadinho de azul, Depressão. E esse rosadinho vermelho, são as planícies. No número 1, que é verde. Planaltos e Serras, Leste e Sudeste. O 2, que é a parte desse vermelhinho aí, está mostrando toda a parte da nossa costa litorânea. Que são planícies e tabuleiros litorâneos. A parte 3, que também é verde, é o Planalto da Borborema. O 4, que é azul, olha como é enorme, gente. É a Depressão Sertaneja de São Francisco. A 5, que também é bem grande, é pintado de verde. Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. E o 6, que é de azul, tem duas partes diferentes. Depressão do Tocantins. Tia, mas o Tocantins não faz parte do Nordeste. Mas tem uma pequena partezinha que está encaixada assim, ó. No restinho do Nordeste, tá? Virou 64. A região Nordestina apresenta 18% das bacias hidrográficas brasileiras. Mas, apesar disso, devido ao clima semiárido, presente em grande parte do seu território, muitos dos seus rios são o quê? Temporários. E o que é isso, Tia Sinti, um rio temporário? É aquele rio que seca no período da estiagem. Mas, quando a chuva volta, ele volta com força total. E a principal bacia, Tia Sinti, qual é? É a bacia hidrográfica do São Francisco. Marque aí, hein? A principal bacia hidrográfica da região Nordeste é a bacia do São Francisco. Conhecida carinhosamente, carinhosamente como... Como é o rio São Francisco conhecido carinhosamente como o Velho? Chico. E a branca também, ele é tão extenso que ele chega até a região Sudeste do nosso país. E ele tem uma grande importância socioeconômica para os nordestinos. O rio São Francisco é conhecido como o rio da unidade nacional, pois banha diversos estados do Brasil, integrando assim as regiões. O rio São Francisco apresenta um enorme potencial hídrico, sendo utilizado para agricultura irrigada, para a geração de energia elétrica, para a piscicultura, para outras formas de criação. Também para o lazer, o turismo e para o abastecimento da população. Eita, tia! Pense num rio que tem várias utilidades. É verdade. Não é à toa que ele é o rio da integração nacional, hein? Já falando do clima, tia Cíntia Mulher, o clima do Nordeste é quente pegando fogo. Pela misericórdia, não tem um lugar que seja fresquinho, que seja frio, hein? Mas por que, tia? Nós temos um elemento totalmente importante na constituição das paisagens da nossa região, sendo caracterizado pelas temperaturas sempre elevadas. E também pela irregularidade na divisão e também no volume das chuvas. É, tia, isso é uma grande verdade. Aqui chove. Tem lugar que chove demais, tem lugar que quase não chove de jeito nenhum. Então, tem bastante irregularidade na questão da divisão das chuvas. Devido a fatores como a baixa latitude, na qual a região se encontra, as massas de ar e o relevo, é possível encontrar no Nordeste quatro tipos principais de clima. Tá brincando, tia? Aqui só tem o quente fervendo, mulher. Não. Nós temos o clima equatorial, pertinho da linha do Equador. O clima tropical úmido, que está nos trópicos e úmido porque está pertinho da costa litorânea. Nós temos o tropical continental e nós temos principalmente o semiárido. Se a gente conseguir observar o mapa que nós temos aí, o vermelhinho lá em cima, já no Maranhão, é o equatorial. Por que, tia? É o que está mais perto da linha do Equador. E todo esse laranjão aí, tia, é o quê? É o tropical continental, está no trópico e na parte do continente, na parte da terra. E nós temos o que mais, tia, Cíntia? O semiárido, que é esse laranja, que é a parte mais quente. E nós temos o verdinho, que está na parte litorânea também, que é o tropical úmido ou litorâneo. Como a tia disse, está voltado para a parte do litoral. Embora grande parte da vegetação original do Nordeste tenha sido devastada pela ação humana, a região possui uma cobertura vegetal bastante diversificada, que reflete a variedade de solos e climas nela presente. No Nordeste, é possível encontrar principalmente as seguintes formações vegetais. Um pouquinho da Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, a vegetação litorânea e a Mata dos Cocás. Tia, é riquíssima a nossa região. Pode ter certeza disso. No mapa da página 66, nós temos a representatividade da vegetação. O que está de roxo? Representa a floresta equatorial. Por que, tia? Lembra que já está chegando pertinho da linha do Equador e já está, inclusive, chegando lá na fronteira da região Norte? Exatamente. Ah, e esse rosa, tia Cintia, é o quê? Mata dos Cocás. É a parte que volta para os corpos. O amarelo, tia, é o cerrado. Se a gente observar, já está quase voltado para a região Centro-Oeste. O laranja, tia, que é a maior parte, é a Caatinga, é o sertão nordestino. O verde representa a Mata Atlântica, o que ainda resta dela. E o azulzinho é a vegetação litorânea. Se você observar, ele começa lá em cima, no Maranhão, e vai até quase o finalzinho da Bahia. Devido à diversidade de combinações climáticas, a fauna e a flora da região Nordeste são muito ricas, formando importantes ecossistemas, como o manguezal. Justamente, tia, o manguezal é aquele lugar que tem a terra roxa, as raízes estão expostas, e é onde acontece o que, tia? O berçário dos caranguejos. Na nossa página 67, está trazendo para a gente a subdivisão das regiões da própria região Nordeste. Eita, tia, ela é tão grande, tão arretada, que tem sub-regiões? Exatamente. Ela é dividida em Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Nós temos aí a parte verde, que ficou bem na ponta, representa o que? A zona da mata, é quase a parte litorânea. Esse rosozinho, quase salmão, é o que? O Agreste. Essa parte verde, mais claro, é o chamado Sertão. E o laranja é o Meio Norte, porque, tia, já estou quase chegando na região Norte. E aí nós temos algumas explicações. Zona da Mata, apresenta o maior número de grandes cidades da região Nordeste. Nessa sub-região, prevalece a monocultura de cana-de-açúcar, embora nas áreas urbanas, as principais atividades econômicas sejam a indústria, o comércio e a prestação de serviços. A segunda sub-região se chama Agreste, é a zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. No Agreste, prevalecem as atividades agropecuárias, desenvolvidas em geral, em pequenas propriedades, que utilizam principalmente a mão de obra familiar. Já no sertão, no quente do sertão nordestino, é caracterizado pelo clima semiárido e pela vegetação da caatinga. Nessa sub-região, predominam as grandes propriedades e a prática da pecuária extensiva, que é voltada para o corte, para a venda da carne. E já lá quase no meio do nosso país, temos o Meio Norte, que é a área de transição entre o Sertão e a Amazônia. Ocupa o estado do Maranhão e uma parte do Piauí. Na verdade, o Piauí todinho, né? O extrativismo vegetal é uma das principais atividades econômicas dessa sub-região, com destaque para a carnaúba e para o babassu, que são espécies características da mata dos cocais. Ah, tia, então aqui no caso são os coquinhos, né? Exatamente. Tia, que região hit é essa nossa, viu? Pense, e ainda tem mais coisa para falar dela. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos humanos. Com 56.186.190 habitantes, a região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil. Essa população é distribuída de modo irregular por seu território. Ou seja, a densidade demográfica tem uma variação de acordo com os estados e com as sub-regiões. Está mostrando para a gente aí a divisão. A agricultura é uma atividade econômica bastante importante para o Nordeste. Choveu, molhou a terra, o nordestino já está pensando em plantar. Vou plantar ali uns carocinhos de milho, uns carocinhos de feijão, banana, para poder a gente ter o que comer, não é verdade? É sim, geralmente no interior é assim que acontece. Com destaque para a cana-de-açúcar, cacau, fumo, algodão e soja. Que são destinados tanto para o abastecimento interno, como também para a exportação. Outra atividade bastante importante é a pecuária. Na qual o rebanho bovino é o majoritário. Mas também tem se notado a grande quantidade de rebanhos caprinos, cabras e bodes. E também de suínos, que são os corcos. E os ovinos, que são as ovelhas. Existe também uma grande diversidade com relação às indústrias. Estando a maioria delas localizada nas capitais ou na região metropolitana. Lembrando que a região metropolitana de Maracanã, que é a nossa região metropolitana, concentra uma grande quantidade de indústrias que trazem muitos benefícios para o nosso estado do Ceará. E aí ele destaca com o Centro Mineral, a exploração do sal no Rio Grande do Norte e o complexo portuário de Suape, em Pernambuco. E nós não podemos esquecer de jeito nenhum do nosso querido porto do Pecém. E também o porto do Mucuripe. Mas o porto do Pecém tem uma grande importância para a economia do estado do Ceará. Muitos familiares trabalham lá. Muitas pessoas têm, graças a Deus, o trabalho para levar a carga, de transportar, de ter uma oportunidade, tá, gente? Então é importantíssimo o nosso porto do Pecém. Não desmereça, tá? No que diz respeito à prestação de serviço, é possível apontar áreas que estão em grande desenvolvimento, como a ciência, tecnologia, softwares, engenharia elétrica, computação e a biotecnologia, que está voltada para a saúde. Tinha aí com relação ao turismo. O turismo é um setor muito competitivo na economia da região, pois conta com vários atrativos naturais passíveis de visitação em qualquer época do ano. A gente não precisa esperar que seja julho para visitar uma praia. A gente não precisa esperar que seja um feriado prolongado para conhecer uma pequena cidade do interior. Dá para a gente ir e voltar rapidinho. Tia, mas nós temos o arquipélago de Fernando de Noronha. Tia, dizem que lá é lindo. E é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e também a Chapada Diamantina. As festividades como o Carnaval e as festas juninas também são grandes produtos turísticos. Assim como a arquitetura colonial, que está presente em Recife, Olinda, São Luís e Salvador. É, tia Cíntia. Mas o que a gente tem observado é que muitos familiares, muitas pessoas ficaram sem renda, né? Por conta da pandemia, é verdade. E aí o que a gente vai fazer? Tia, tem que voltar todo mundo uma vez, já deixar de usar máscara, já estar visitando os lugares, gerando economia. Ou a gente precisa se organizar e pensar com cautela? A gente precisa se organizar e pensar com cautela, tá? A cultura nordestina é bastante diversificada, pois em seu processo de povoamento, a região recebeu diversos povos que eles acrescentaram uma grande variedade de foguetos que reforçam a sua identidade. Deles nós temos o maracatu, o caboclinho, as quadrilhas, o cavalo marinho, o coco, o chachado, a capoeira, o baião, o forró, o xote, o axé, o frevo, entre tantos outros. O artesanato nordestinos é muito rico, sendo como os bordados, o filé, a renascença. Alguns artigos utilizam argila, linha, tecido, madeira, fibra, palha. A gastronomia tem uma grande influência do povo brasileiro e apresenta comida típica como o bolo de rolo, o baião de dois, o vatapá, o acarajé, a canjica, o cozido, a buchada, o sururu, a tapioca. Eita tia, riquíssima a nossa cultura! E devido a essa grande riqueza cultural, o nordeste foi o berço para vários artistas que enalteceram toda a beleza dessa região, como Ariano Suassuna, Luiz Gonzaga, Mestre Vitalino, Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira. Tia, nós temos muitos artistas. Na atualidade, nós temos quem? O nosso querido Braulio Bessa, que tem trazido grande representatividade para a nossa literatura. E aí está mostrando o artesanato, a capoeira, a baiana e a canjica. São apenas alguns exemplos. Vamos lá fazer juntos a página 70. Ah, tia, essa aqui é super fácil. É só observar a legenda. Ah, não pode esquecer de pintar, não pode ter preguiça. E escrever nos bloquinhos o nome da capital e a sigla dos estados. Vamos lá? Vamos lá? Vamos começar com a nossa, lá em cima, para a gente não se desorganizar, tá? Então, ó, qual é a sigla do nosso estado? C, E, sigla com letra má e úscula. E a capital? Fortaleza. 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 Aí, do lado, nós temos o quê? RN, Rio Grande do Norte, que é o quê? Natal. Depois, nós temos o quê? P, B, que é Paraíba, João, P, Soa. Depois, nós temos o P, E, Pernambuco, Recife. A, L, Alagoas, Maceió. Aí, embaixo, nós temos o Sergipe, Aracaju. A, R, A, T, A, Ju. A tia está escrevendo de acordo com o que eles vão aparecendo no mapa, tá? Aí, do lado de cá, ficou Bahia, B, A, Salvador. Aí, bem aqui, assim, tem o Piauí, Terezinha. E, aqui em cima, para fechar, tem M.A., Maranhão, São Luís. Pronto, escrevam aí, bem bonito. Não pode esquecer que é para pintar, hein? É, o diferencial dessa questão é a pintura. Você vai pintar o Maranhão de amarelo, o Piauí, com esse azulzinho claro aí, o Ceará de roxo, o Rio Grande do Norte de pink, a Paraíba de verde, Pernambuco de vermelho, a Lagos de laranja, Sergipe de azul, e a Bahia de marrom. Vamos lá na 71. Deixa para pintar no final, tá certo? Vamos acompanhando com a tia. Dois. Vamos de V ou F. A região Nordeste é a mais extensa entre as cinco regiões? Quim, 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 falso. A região Nordeste se divide em quatro sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, totalmente verdadeiro. O litoral do Nordeste é todo banhado pelo Oceano Atlântico? Sim. O Nordeste é formado por onze estados? Tia, são muitos, né? Mas são apenas nove. Falso. E aí ele pede para a gente consertar as duas que são falsas. A região Nordeste é o que? A terceira mais extensa. E é formado por nove estados. Isso. Conserte. Deixe para pintar só no final. Três. Pesquise sobre o principal rio da região. O Rio São Francisco. A sua importância para o Nordeste. E depois registre as informações obtidas abaixo. E vai debater com seu professor e com seus colegas. Tia, no nosso texto, lá na página... Pronto. Lá na página 64, você pode pesquisar e vai encontrar a resposta para a terceira questão. Combinado? A gente vai colocar a terceira questão. Pesquisar na página 64. Aí você vai escrever o que você achar melhor. Quarta questão. Vamos colocar o nome do estado, de acordo com a bandeira. Essa primeira bandeira aí, belíssima, é de Pernambuco. Ao lado do Pernambuco, nós temos a da Bahia. Embaixo, nós temos o Rio Grande do Norte. Ao lado do Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Paraíba, Piauí, Alagoas, e Maranhão. Escreva. Páginas 72. Vamos lá. Sobre as características físicas da região Nordeste, Responda. Quais são as principais formas de relevo presentes nessa região? Ah, tia, essa é fácil. Planaltos, planícies e depressão. Muito bem. B. Como pode ser caracterizada a maior parte dos rios que fazem parte da região nordeste? Eles são rios temporários que secam no período da estiagem. Temporários. Que secam no período da estiagem. Letra C. Quais são os principais tipos de clima no nordeste? Tia, é o quente pegando fogo. É o equatorial. Porque fica pertinho da linha do Equador. O que mais? O tropical úmido. Que é voltado para a parte do litoral. O tropical continental. E o semi-alto. Na letra D. Que fatores influenciam a diversidade da vegetação nordestina? A variedade de solos e climas. E aí você vai marcar a sexta questão para casa. Vai falar os pontos turísticos. Você vai olhar na região. Vai escolher um estado. E vai pesquisar pontos turísticos nesse estado. Eu sugiro que você escolha o Ceará. O nosso Ceará é riquíssimo. Mas você pode escolher qualquer um dos nove. E pesquisar pontos turísticos nesse estado que você escolheu. Combinado? Então, ó. Cheiro bem grande. Um cheiro arreptado de porreta. Bem nordestino para você. Tchau, tchau. E até amanhã. Bom dia. Chegamos à nossa quinta-feira. E como essa semana estamos trabalhando o Projeto Paz. A gente sabe muito bem qual é a nossa função na vida. Promover a paz. Promover o bem. Se a gente não promover o bem, se não começar em mim, como é que vai dar certo? Eu só quero que os outros façam o bem. E por que que não posso? Eu ser a primeira pessoa a fazer o bem. A promover a paz. A promover a... Não promover a discórdia. Promover a união. Então, você é muito capaz disso. Basta querer. Nesta semana, nós estamos vendo a oração de São Francisco, né? Que vocês já viram. Senhor, faze de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ó, mestre, faze que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. O que é esse morrer? É morrer fisicamente? É morrer tudo aquilo que não me faz bem. A minha teimosia. A minha desobediência. A minha língua grande. Com a minha mamãe, com o meu papai. Então, que Deus possa colocar em cada um de nós um coração. Um coração puro, como um de uma criança. Porque Deus disse que vai entrar no céu. E Jesus disse, né? Deixar e vem as minhas criancinhas por delas ao reino dos céus. Então, se a gente promove a paz. Se a gente tem um coração puro. Se eu só quero o bem. É para estar tudo de boa. É para estar tudo seguindo a vida. Até porque a gente sabe que coisas ruins já estamos fartos de ver, né? Já estamos cansados disso. Então, a gente tem que começar a agradecer. Que nem toda aula te diz. Agradecer mais. Agradecer sempre. Só que a gente geralmente faz o quê? Reclama. Reclama mais. Reclama mais. Né? Tenho pensamento ruim, mas... E vocês, enquanto crianças, que já estão se tornando adolescentes. Tirem essas coisas ruins da cabeça. Ai, tia, mas é porque eu fico sozinha na minha casa. É uma solidão. Vai fazer alguma coisa que seja interessante para você. E muitas vezes, a gente tem umas coisinhas e não tem com quem conversar. Conversa com a mamãe, conversa com o papai, um amigo, alguém. Tem alguém que você confia. Então, a confiança também é da paz. Certo? Hoje, dia 16 de setembro, nós iremos fazer um trabalho valendo a nota do meio. Certo? Trabalho de ética. Então, esse trabalho de ética vai valer a nota do meio. Tia, eu não tenho mais caderno de ética porque eu perdi. Eu joguei fora. O cachorro comeu. O gato rasgou. Ou você faz de ciência ou você faz de matemática. Certo? Contanto que você faça esse trabalho que a tia vai passar, porque ele vai valer a sua nota do meio. Lembra da nota parcial, que foi o livro de ética? Quem está só remoto em casa, depois a tia vai marcar o dia de vir e deixar o livro. Certo? Que a tia não vai pedir agora, porque pode você precisar e ficar. Se vai e vem, não dá certo. Quando for para trazer o livro de ética, o trabalho de ética que a tia vai passar agora, aí eu digo o dia para você trazer. Tá bom? Para ficar melhor. Melhor do que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Certo? Para quem está só remoto em casa. Para quem está vindo a aula um dia sim, um dia não, já pode trazer o trabalho amanhã e entregar. Não tem problema nenhum. Sem problemas. Ok? Vamos precisar de caneta azul ou preta, porque trabalha a gente não vai copiar de lápis. Caneta azul ou preta. O seu caderno e bastante atenção. Ah, e a preguiça fica longe. Ok? Nós temos os pacificadores. Pacificador. O que significa pacificador? O que é ser um pacificador? Pacificador é substantivo masculino, aquele que restabelece a paz. Quem busca pacificar, quem busca apaziguar, pacifista, o pacificador de conflito, adjetivo, capaz de pacificar, de promover a paz. Certo? É aquele que luta para que a paz possa existir. A paz é uma prioridade de extrema importância que precisamos tentar alcançar. Algumas das mais memoráveis atividades da nossa família foram as viagens para a Terra Santa. Exemplo. As vezes, as pessoas dizem, vamos viajar. Ali você viaja, é uma paz, é um momento em família. E o momento em família também é de paz. Tia, mas tem hora que a minha mãe briga tanto comigo e eu não faço nada. Será se realmente não faz nada? E que muda a vida. Mas será se você é um pacificador? Aquele que inspira coisas boas? Aquele que ajuda as pessoas? Será? Pense aí se você é um pacificador. Ixi, tia. Eu acho que eu estou teimando tanto e não está dando certo. Eu vou mudar. Mude. Mude que dá certo. Você conhece alguém, alguém que é um pacificador? Uma tia, uma madrinha, um padrinho. Você conhece alguém assim que gosta de estar promovendo a paz? Que gosta de estar tratando as pessoas bem? Que tem gente que quando chega, você sente assim que aquela pessoa transmite paz. E tem pessoas que quando chega, você se viste a pessoa tão assim que a gente já fica afastado. Então, você conhece alguém que é pacificador? Conhece, tia. Conhece a minha mãe, meu pai, a minha madrinha, o meu tio, a minha prima. Não, tia, não conhece ninguém pacificador não. Nem você é pacificador da paz? Até você não te promover a discórdia? Está ruim a situação, tá? O que a Bíblia nos diz sobre os pacificadores? Porque vamos precisar dela para poder também fazer o nosso trabalho. Vai ter duas passagens bíblicas. Na questão do pacificador, Jesus falou muito das bem-aventuranças, né? Aí é que diz assim, ó, quando a Bíblia está falando, tem muitas passagens de paz, a paz promove a paz, né? Tem muito assim, eu te desejo a paz, tudo isso você está desejando uma coisa boa. Então, na Bíblia a gente encontra muitas passagens onde Jesus vai falando que aquela paz eu posso transmitir para multidões. Como eu posso transmitir para uma pessoa, como eu posso transmitir para a minha pessoa. Lá tem a passagem de Tiago, vocês vão pesquisar, tem a passagem de Mateus, tem as bem-aventuranças da Bíblia que também fala muito disso. Já tinha só colocar aqui. As bem-aventuranças. Elas também ajudam muito nessa questão. A internet ajuda a dar certo. Mas bem-aventuranças. Vamos ver se a internet ajuda. Vai já. Ele, nas minhas aventuranças, ele ensina a gente a ser humilde, né? A chorar quando for preciso, a ser manso. O que é ser manso? Ser uma pessoa boa. Não é ser uma pessoa besta, mas é ser uma pessoa de bom coração. Ajudar os outros, ser misericordioso, ter o coração limpo porque vai vir a Deus. Ser pacificador porque serão chamados filhos de Deus. Quais são os pacificadores que promovem a paz. E sempre isso na justiça do Senhor. Porque a gente não pode tentar fazer a nossa justiça. E também tem aquelas pessoas que foram os pacificadores. Que nem todos os anos a gente vê alguns. Deixa eu te colocar aqui pra dizer alguns nomes. Os pacificadores. Exemplos. Maior exemplo, Jesus. Jesus é o maior exemplo de pacificador, né? Isso daí, ninguém... Nós temos aqui... Deixa eu ver aqui a tia. Quase sumiu. Ninguém sumiu aqui. Jesus é o maior deles. E ele que foi o nosso maior exemplo. Aí nós temos o Nelson Mandela. Nós temos a irmã Dulce. E no caso, no quinto ano. Quando for... Vocês estão em casa, né? Assistindo aula de quinta. Quem está vindo para a aula? Vai vir na sexta. Na segunda não vem. Depois vai vir depois. Vocês que estão em casa. Os que estão na escola. Na segunda-feira a gente vai ter a passeata dos pacificadores. Não é no meio da rua, não. Pera aí, deixa eu te explicar. Não vou pensar em meio da rua, não. Os pacificadores, eles vão simbolizar. Vai ter o pacificador do primeiro ano. Vai ter o pacificador do segundo ano. E eles vão estar representados dessas pessoas. Que eles são as pessoas que fizeram bem. No quinto ano, nós vamos trabalhar o... Deixa eu te colocar aqui. Nós vamos trabalhar no quinto ano. Esse aqui é o principal para o quinto ano. Os outros também são. Mas a gente vai trabalhar o Nelson Mandela. Certo? Tem uma frase dele diz assim, ó. Uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação formidável. Sempre parece impossível até que seja feito. Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém. Mas viver de forma que respeite e melhora a liberdade dos outros. Essa frase do Nelson Mandela é assim maravilhosa. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Será se a gente consegue mudar o mundo estudando? Consegue. Nelson Mandela. Quem era o Nelson Mandela? Vamos ver aqui. Nelson Mandela foi um advogado, líder rebelde, presidente da África de 94 a 99. Considerado como o mais importante líder da África negra. Vencedor do prêmio Nobel da Paz em 93. O pai da moderna nação surafricana, que se referiu como Madiba ou Tata. O que foi que ele fez de tão bom? O que foi que ele pesquisou? A internet não está querendo ajudar. A luta do Mandela era principal instrumento de representação da política dos negros. Ou seja, ele foi morto ou foi preso, certo? Então, ele passou por várias coisas. Por que é difícil? Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre. Na qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com iguais oportunidades. E no Brasil, nós temos a irmã Dulce. Tem exemplo da amada Teresa de Calcutá. Tem exemplo do Gandhi. Jesus Cristo, a tia já falou. A irmã Dulce. A irmã Dulce era do Brasil, né? Ela é de Salvador. Ela foi a primeira santa colonizada. E qual era a luta dela? Deixa eu botar aqui. Qual era a luta dela? Ela luta pelos mais pobres. Por quê? Porque, geralmente, os mais pobres, as pessoas não querem ajudar. Entendo o que a tia está dizendo. Até porque a gente também, se pudesse ajudar todo mundo, todo mundo queria. Mas não dá. E ela era ativista nas lutas humanitárias. Ela gostava de praticar a caridade e o amor ao próximo. E ela foi beatificada em 2011 com tudo isso, certo? Ela lutava pela caridade. Ela gostava de estar perto das pessoas. Ela lutava pela filantropia. Que era onde tem os doutores. Doutores da alegria. Eles vão visitar as pessoas que estão doentes, internadas. As crianças com câncer. As pessoas com câncer. Que estão internadas muitas vezes sem ninguém da família. Eles vão levar a alegria. Então, isso aí também é um pacificador da paz. Vamos pegar o nosso caderno para poder fazer o nosso trabalho. Caneta azul ou preta. Não esqueça disso. Para. Aí você vai... Tia, mas vai fazer uma capa para o trabalho? Não. Você vai fazer o cabeçalho. Vai fazer o cabeçalho. Normal. Seu nome. Trabalho diz. O próprio nome já diz. Dá trabalho. O trabalho tem que ser bem feito. Dezesseis de setembro de dois mil e vinte e um ano. Nome completo. Professora. Quem for da tia Roberta, coloca a tia Roberta. Quem for da tia Silvana, coloca a tia Silvana. Professora Roberta. Aí, ou Silvana. Certo? Lembrando que os alunos que estão totalmente remoto. A tia vai marcar o dia para trazer esse trabalho juntamente com os livros. Ok? Nome, data, professora. Você que está em casa hoje, assistindo a aula, vem para a escola amanhã. Faça o trabalho. Já traga amanhã o trabalho feito para que não fique acumulando as coisas. Porque o acumulo é a pior coisa que tem. Depois que acumula um monte de coisa para fazer, depois para colocar em dias. É osso, viu? Faça aí. Colégio Noite Novo, cadê tá azul ou preta? Colégio Noite Novo, cadê tá azul ou preta? Colégio Noite Novo, cadê tá azul ou preta? Só são cinco questões. Cinco questões bem bonitinhas. Colégio Novo, cadê tá azul ou preta? Vamos lá. 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 Vamos lá.